De volta com o Vale Urgente. E eu já disse pra vocês, né, que o Limpa Estoque Marabras começou muito bem. As pessoas estão gostando, as lojas estão cheias, mas não é à toa, não é verdade, gente? Olha, a Marabras faz uma verdadeira operação de guerra à concorrência. Negocia até onde não der mais com seus fornecedores, para que o preço possa chegar mais baixo possível até você. E depois, você pode parcelar tudo isso em 10 vezes, sem juros e ainda no cartão. São mais de 130 lojas a todo vapor, com vendedores que sabem o que precisam fazer e fazem de tudo para realizar os seus sonhos. Então vamos lá, galera? Não é à toa hora que tem Limpa Estoque Marabras, não é verdade? Então vamos aproveitar, vamos renovar a casa toda? Está barato demais. Limpa Estoque Marabras, preço menor, ninguém faz. Em menos de 12 horas, choveu em Lorena pra caramba. E sabe o quanto choveu? 63% do que é esperado para todo mês de janeiro. Apesar de alguns pontos de alagamento, a situação está sob controle. Ontem de manhã, a Defesa Civil e os homens do Corpo de Bombeiros, a equipe da Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social, enfim, obras, planejamento urbano e outras equipes, principalmente a Vigilância Epidemiológica, estiveram no local, nas casas inundadas ali pela região, para tentar ajudar. Verificando as necessidades dos moradores. E é a natureza pedindo passagem. Isso é a prova de que nós, seres humanos, não somos absolutamente nada. Então tenha isso guardado na sua mente. Então deixa eu falar uma coisa importante para finalizar o programa hoje. O dinheiro não me compra. O dinheiro não compra o meu caráter. O dinheiro não compra a minha dignidade. Quando eu apresento um programa, seja em qualquer emissora que seja, é com responsabilidade, caráter e seriedade. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso. E, se Deus quiser, eu volto amanhã. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso.